Aleluia, Baur Hashem, dizem os judeus, Alhamdulillah, exclamam os árabes, que Deus seja louvado. A partir das 10 da manhã dessa quinta-feira, pelo horário de Gaza e de Jerusalém, vai começar um período de quatro dias de cessar-fogo. O acordo mediado pelo Catar e pelo Egito finalmente foi aceito pelos dois lados. E a pior guerra das últimas décadas no Oriente Médio vai ter uma trégua. Pelo acordo, Hamas tem que libertar 50 reféns israelenses entre mulheres e crianças. Israel tem que libertar 150 prisioneiros palestinos, entre eles muitas crianças também. Numa guerra em que as crianças têm sido as maiores vítimas, com muitas tragédias de um lado e de outro, esse primeiro acordo é um pequeno grande alívio. E faz surgir também a esperança de que o silêncio das bombas possa, quem sabe, suar bem aos dois lados. E produzir novos acordos que levem a um fim definitivo dessa guerra. Quarta-feira, 22 de novembro. Faz 47 dias que o Hamas atacou Israel e que essa guerra desvairada começou. A troca de reféns, que vem acompanhada de um cessar-fogo inédito, só não aconteceu ainda porque a lei israelense exige que o governo dê 24 horas para que alguém possa contestar legalmente a decisão. É amanhã cedo, às 10 da manhã, que esse prazo termina. Mas mesmo tendo negociado alguns dias de paz, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a guerra só termina quando seu exército exterminar o Hamas. É só estratégia, discurso, bravata de Netanyahu? Ou ele de fato ainda pensa em continuar bombardeando Gaza depois desse cessar-fogo? Netanyahu ofereceu ao Hamas uma espécie de bônus. Para cada 10 reféns libertados, ele garante um dia sem bombas, podendo chegar a até 10 dias de trégua total nessa guerra. Mães israelenses já comemoram a volta dos filhos. Só quero abraçar meus filhos, beijá-los, protegê-los e prometer que isso jamais vai acontecer outra vez. Disse Hadass Calderon, que teve dois filhos e o marido sequestrados pelo Hamas. Os países árabes vizinhos receberam bem o acordo de cessar-fogo temporário, mas pediram que ele seja estendido, até que a guerra possa terminar de uma vez por todas. Enquanto o cessar-fogo não começa, o que se vê em Gaza é fogo. ... Os bombardeiros�로.